Olá galera, novamente vamos mostrar para vocês algumas aventuras nesse vídeo. Estamos aqui com o nosso Vanquish 340, um detector que foi bem aprovado por nós mesmo. Eu acho que muita gente aprova ele. Em alguns casos eu desaprovo, no caso de solo muito mineralizado ele não é bom. Tá pessoal, aqui é porca isso. Caso de solo muito mineralizado, o Vanquish 340 deixa a desejar. Aí me dizem que o 440, 540 é melhor. É um pouco melhor, bem mais caro. Aqui marcou 27. Vamos ver o que tem aqui gente. Marcou 27. Vamos passar o Pinpoint rapidinho. Para nós ver o que tem aqui. O Pinpoint já vai nos dizer se tem uma coisa rasa aqui, nós já... Não tão raso assim. Ó pessoal, o detector achou, mas o meu Pinpoint aqui não achou. Então significa que é alguma coisinha que vai mais fundo um pouco. Vamos ver de novo? Vou tentar de novo com o Pinpoint. Mais para cá um pouquinho. Opa. Opa. Para cá. Ó pessoal, não achamos Talvez o negócio está mais fundo Do que a gente está procurando Vamos ver de novo Vamos passar o aparelho outra vez aqui Vamos dar uma olhadinha Vamos meter a enxadinha aí Porque o nosso aparelho está marcando o que tem E já o nosso pin-pointer não conseguiu localizar Vamos cavar um pouquinho aqui Porque se estiver meio fundo O pin-pointer não acha Mas o aparelho vai mais fundo O detector vai bem fundo e ele acha Só que o nosso pin-pointer aqui Só vai uns 5 ou 7 centímetros Pode ser que tenha alguma moeda enterrada aqui Vamos ver Se já tirei o objeto no lugar Tirei Já saiu Parece um objeto pequeno Parece que está por aqui assim Estou achando a minhoca aqui Daqui a pouco eu vou acabar indo pescar Opa Show aqui Um prego Sacanagem Sacanhou né Um prego Então pessoal Quando as vezes eu digo que o Vanquish É o 340 Em algumas coisas ele Deixa a desejar E nesses casos Um detector Deste valor Deveria discriminar melhor Né Agora se tem um Vanquish aí 340 Paga dois mil e poucos reais E o abençoado Detecta prego e te engana Dizendo que é ouro Então essa aí é a questão Que eu deixo aí Para o pessoal da Minilab A gente gostaria de ter um detector Que discriminasse de verdade Quando é ouro é ouro Quando é pedra é pedra Quando é ferro é ferro Né Por que que o Garrett O Garrett Né Discrimina bem melhor Eu até estou gostando Dos detectores Garrett O Garrett que falo né Ele discrimina melhor Os Vanquish não estão Discriminando muito bem Na verdade Da Minilab Nem o O Equinox 800 Ele discrimina Pessoal Mas não a 100% Para você ter certeza Que é ouro O 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 que é ouro E aí e muito lixo na terra aqui e isso atrapalhando bastante a gente 19, é lixo, é fero, né? E 15, com certeza é fero também Tem umas pedras grandes, uns lugares bacanas aqui, ó 14, é fero Olha pessoal, as peregrinas passaram, temos que se equilibrar bem aqui, soltar o detector Já aproveitar e fazer uma passagem dessas pedras aí gente, olha Essas pedras são bonitas Algo pode ter acontecido no passado e alguém pode ter esquecido aí um tamborzinho cheio de moeda, né? Eu ia gostar muito Não precisa ser muita, muito ouro pra gente achar, né pessoal? Se a gente achar aí um meio quilo já tá bom, já dá pra pagar umas contas 12 Cara, olha que buraco Será que alguém já passou um detector na vida dentro desse buraco, dessa pedra? Olha, dá uma olhada gente Será que alguém já colocou um detector aí dentro? Eu talvez seja o primeiro, hein? Lugar esquisito, mas eu vou tentar Marca 39 ali dentro Lugar bacana pra quem esconder um ouro aí Gente, eu não sei se esse detector aqui, o Vanquish O número máximo que ele consegue marcar na tela é 39 Porque eu nunca vi ele marcar mais que 39 Então eu queria perguntar pra galera aí Que assiste o vídeo Pedir pra vocês comentar aí Se o Vanquish só vai até 39 essa escala dele aqui Ou se o metal for melhor, ele vai mais fundo Marca número maior Maior que 39 Digamos 40, porque eu nunca vi 40 40, 42, 45 Olha gente, aqui não tem apito não Olha que montanha de pedra bonita aí pra cima Pura pedra isso aí Eu me interessei por voltar naquele lugar Eu vou trepar aqui nessas pedras Porque eu sou meio louco mesmo E vou dar uma procurada Às vezes o negócio nem tá embaixo da pedra Às vezes tá do lado Fazem várias formas de enganar a gente Quem guarda o ouro Se ele tinha ouro pra guardar, porque era esperto E aqui nada Daquele lado e lado é uma marcação muito legal naquele buraco Eu acho que eu vou voltar lá Olha que pedra galera Tem pedra dessas aí que tem metal dentro E às vezes pode ser o metal que você procura que tá dentro da pedra Agora eu vou tentar passar mais esse aparelho ali Eu vou trazer um outro aparelho que eu tenho lá em casa Que é melhor que esse 39 Lugarzinho Lugarzinho tenebroso aqui Deixa eu passar a bobina aqui Vendo aqui que tá o negócio Se tá no chão ou tá nas pedras Tá no chão ou tá no chão ou tá nas pedras a marcação aqui é fantástica é 39 e é 39 talvez esse banquista aqui não passe de 39, mas só marca 39 quer dizer, o máximo que ele conseguiu marcar até hoje que eu vi é 39 e está marcando dentro dessa boca aqui gente é um lugarzinho complicado de mexer eu vou ver se eu consigo reforçar algumas pessoas para me ajudar nos próximos dias eu volto aqui nessa caverna gente, isso aqui é mesmo uma caverna olha aí pessoal, isso aqui é de pura pedra eu vou ligar a lanterna do celular aqui para vocês darem uma olhada, aí debaixo está escuro olha é aqui dentro da caverna dentro da toca que eu estou aqui espero não ter uma jararaca, algum bicho feio mas tudo bem, até agora tudo bem graças a Deus tranquilo, olha gente, é uma toca, é uma caverna mesmo eu vou enfiar o detector já dentro da caverna para vocês verem que eu realmente estou aqui nessa toca em busca de ouro e o meu vanquiche aqui marca 39 olha aí 36 37 39 40 marcou 40 40 40 Quarenta de novo. Pessoal, eu acho que eu devo trazer uma enxada de cabo comprido e tentar procurar aí. Eu já vi tudo que aí não tem cobra. Eu não tenho medo de cobra também. Eu vou tentar chegar mais perto com o ping-pong e quem sabe tem alguma coisa bem rasa aí, pessoal. Ó, galera, tô no fundo do buraco aqui. Não tem cobra não. Ó. Nossa. Gente, aqui não sei. Era uma coisa que foi bem feita isso aqui. Olha, pessoal, um dos lugares mais parecidos que eu já achei na minha vida, que é possível ter um tesouro dentro aí, é esse. Isso aqui é tudo pedra. Rocha, rocha, rocha. Tudo rocha, galera, ó. Tudo rocha. Não tem nada que não seja pedra aqui, ó. E olha, toca. E aí tem um lugar dentro. É bem engraçado. Legal. Dentro desse portal aí. Eu falo pra vocês, eu sou meio... Meio cagão, meio medroso pra entrar no meio de pedra, assim, porque eu tenho medo que as pedras caem em cima de mim, às vezes passa uma armadilha. Mas eu tô invocado, gente. Invocado mesmo. Eu acho que o detector sabe de alguma coisa ali debaixo. Eu vou colocar em ferro pra ver o que marca. Tá, eu vou colocar ele pra marcar ferro agora. E o que que vai dar? Tá, joia, bijuteria agora. Vamos ver. 30 Olha 39 Não tá pra lá, ó. Tá aqui no buraco, aqui, ó. Bem na toca ali, ó. Pessoal Vou colocar agora pra ferro mesmo. Ele marca ferro, mas marca ouro, tá? Então vou colocar agora... Vou virar a bobina dele. Pra ele... Vou passar a bobina desse jeito, pessoal. Que eu vi alguém passando a bobina assim, deu certinho. Olha lá, ó. Não é aqui, ó. É aqui, ó. Bem no meio. Gente, é muito interessante isso. Muito interessante. Só que eu tô com um vídeo aqui de 17 minutos. Eu vou encerrar esse vídeo E vou voltar depois com vocês. Na boca da caverna. Obrigado, pessoal. Vou encerrar, mas depois eu volto a cavar aí dentro. E volto a gravar pra vocês. Tchau.